Plantão do careca, eu falei, volto a qualquer momento e sim, agora é oficial real, Renato Portaluppi é o técnico do Grêmio em 2024, vocês estavam carecas de saber, eu falei que não tinha nada de seleção brasileira, Renato não estava esperando a vaga para ser treinador da seleção brasileira, até porque, primeiro, a seleção não tem presidente, segundo, a seleção tem técnico até metade do ano, que é o Fernando Diniz. Sim, Renato coloca no seu contrato uma cláusula sempre, se a seleção me chamar, eu vou treinar a seleção porque é um sonho dele, isso pode acontecer, pode, mas aí é coisa para 2024, lá para o início, metade do ano, mas a tendência é o Diniz continuar na seleção brasileira. Renato assinou por um ano, ele não coloca multa no seu contrato, daqui a pouquinho vamos ver o vídeo de apresentação, o Renato não coloca multa no seu contrato, ou seja, se o Renato for demitido, o Grêmio não paga nada para ele, ele não paga nada para o Grêmio, e é isso, o Renato vem com seus auxiliares. Por que demorou tanto? Primeiro, renovação de salário, o Renato passa a ganhar um milhão e quinhentos mil reais, próximo disso. Renato também bateu muito na tecla de renovações, contratações, um time forte, um time forte e competitivo. Então o Renato buscava muito isso junto à direção, e são coisas que demoram para ser estabelecidas. E também o Renato quis aproveitar um pouco o tempo das suas férias, se desligar um pouco, para não ficar sempre no telefone, falando com os jogadores, inclusive eu falei para vocês aqui, estão carecas de saber, quando o Kahneman precisou renovar o seu contrato, foi o Renato que sai das suas férias para renovar com o Kahneman, para entrar em campo e resolver essa parada. Então dessa vez, o Renato ficou um pouco afastado. É claro que com a renovação do Renato, alguns jogadores devem também renovar, especificamente Luan, porque é o Renato que cuida do Luan, a tendência é o Luan renovar. Então a demora da renovação do Renato passou pelo aumento de salário, de 300 mil reais, e há um entendimento que como o Renato classificou o Grêmio para Libertadores, como o Grêmio conseguiu vender jogador como um bitelo, o Grêmio ganhou mais com o trabalho do Renato, o Grêmio vendeu mais camisa com o trabalho do Renato, e isso passa por um aumento para ele. Renato pediu jogadores, contratação, reforço, quis aproveitar um pouco as férias também, então por isso que demorou bastante. Mas agora é oficial, é real, Renato vem aí mais uma temporada. Vamos ver o vídeo de apresentação dele? Mas antes, esportes da sorte, apostem quem aposta no Grêmio, vem junto com o Careca, vem junto com o nosso Tricolor Esportes da Sorte! E Golden Brasil, contratos de valorização de minérios, diversifica teus rendimentos com a Golden Brasil. Você está investindo na poupança? Você está investindo na Bolsa de Valores? Muda um pouquinho, diversifica, investe em minérios e pedras preciosas, começa em 2024 diferentes. 0800 é WhatsApp. Bora ver o vídeo de apresentação do técnico Renato Portaluppi, o plantão do Careca, não para, que loucura! Você já viu o vídeo que eu postei antes? Di Maria e Funes Mori, trabalho na virada para o Grêmio. Vai ver! E aí Tempor aí Pois é, Big Frume,と思います! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto